dê-me um abraço o link está nos comentários hello everyone what's up meu nome é Mateus meu nickname é Bagriselos hoje vamos reagir a um sohian sohian sorry for pronunciar o nome mas é minha primeira vez reagindo vamos vamos para o vídeo Ok Oh, amazing voice Amazing, amazing voice I am warm, I am on your side Beautiful voice now When times get over And friends just can't be found Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down Okay Okay Very intense Very intense Very intense voice When you're down and out Oh, okay When you're on the street When living above It's so hard I will come I will come I will come I'll take a fall When the I will come Oh my God Yeah I will come 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 In time I will come Very good, very good É muito bom É muito bom Brutal de voz I will let me... I will let me down... I will let me down... I will let me... I will let me... Oh! Oh my God! Isso é incrível, 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 isso é incrível, oh meu Deus, me desculpe, mas é incrível, é uma voz muito intensa, muito, muito, muito intensa, uma tona lenta, uma tona lenta, me deu uma sensação de paz, ouvindo ela cantar, aparte do vocal, que é incrível, 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 na segunda parte, ela levantou a tona, e sua voz se tornou mais mercau e eu adiante, 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 reacted reacting to here i will definitely watch more of her videos on the channel she is incredible it's amazing a beautiful voice very 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 intone it's amazing 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 but you what did you think leave your opinion in the comments subscribe to the channel like the video and don't forget new videos every day you want by grisele's reacts bye bye see you the next time